Poema do Cume No alto daquele cume, plantei uma roseira O vento no cume bate, a rosa no cume cheira Quando cai chuva fina, salpicos no cume cai Formigas no cume entram, abelhas no cume saem Quando cai chuva grossa, a água no cume desce O barro no cume escorre, o mato no cume cresce Quando cessa a chuva, no cume volta a alegria Pois torna brilhar de novo, o sol que no cume artiga Você é muito ruim, cara! Ah, que nojo! Como que eu fui ruim? Dois momentos... Acabou já? Acabou! Se inscreva... Se inscreva no canal, tá? Até você nem eu... Tchau, tchau!